Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Agora parceiro do Sid Concursos, então provavelmente um dos maiores sites das Américas. Meu companheiro, minha companheira, é com imenso prazer que hoje nós vamos ministrar uma aula sobre tipos de sujeito. E aí você vai pensar assim, ah Sidney, você está de sacanagem, não é verdade? Isso daí é molezinha, aprendi lá no ensino fundamental. Gente, vamos lá. Essa relação aqui é muito importante para uma matéria que vai cair muito na sua prova. Por exemplo, quando você olha no edital e tem lá termos da oração, tem lá sintaxe, você sabe que vai estudar tipos de sujeito. Porque quando a gente pensa nos termos da oração, nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E dentro dos termos essenciais de uma oração, nós temos o sujeito e o predicador. Agora, esta matéria, além de ser importante para que você possa compreender como funciona toda a parte de termos da oração, também é muito importante para a questão da concordância verbal, que é uma matéria que cai muito nas provas do SESP. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma questão de concordância verbal do SESP, o avaliador do SESP gosta de fazer algumas pegadinhas. O que ele faz? Ele faz frases muito grandes ou então frases com inversões, aquelas frases que não estão na ordem direta, que é o sistema SVC, em que eu tenho primeiro o sujeito, o verbo, depois o complemento. Aí quando o camarada faz uma frase muito grande, ele te induz a errar, porque ele vai colocar um sujeito enorme, várias palavras no plural dentro desse sujeito, e o verbo, obviamente, vai colocar no plural. E a gente saiu da escola imaginando que a concordância verbal é uma relação entre o verbo e o sujeito. Só que não é bem assim que a banda toca. Não é entre o verbo e o sujeito todo, é entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, além de ir de cara no verbo, descobrir quem é o sujeito, eu também preciso identificar quem é o núcleo do sujeito, para aí sim poder fazer a concordância adequada. E quando tem inversões, é muito comum nós não atentarmos para quem é o sujeito daquele verbo na estrutura. Então, gente, para que eu possa realmente aprender concordância verbal, eu tenho que aprender tipos de sujeito. Nós, na verdade, só temos três tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, nós temos o sujeito indeterminado, e nós temos a oração sem sujeito. Aí você vai falar assim, caramba, Sidney, eu lembro da época da escola que nós tínhamos vários tipos. Nós, na verdade, só temos três. O determinado e o indeterminado é a oração sem sujeito. O problema é que eles se ramificam. E por se ramificarem, parece que tem muito mais coisa. Só que se eu entender a base de cada um, vai ficar fácil entender a ramificação. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar a nossa empreitada, meu nobre companheiro e minha nobre companheira. Vamos lá. Tipos de sujeito. E agora a gente vai pegar as três possibilidades. E vamos começar a brincar com o sujeito determinado. Se o camarada se chama determinado, é porque eu consigo identificar, seja ele explícito ou implícito. Se é explícito, é porque eu estou visualizando. Se é implícito, eu não estou visualizando, mas eu consigo identificar, ou seja, eu consigo determinar. E é por isso que eu o chamo de sujeito determinado. De acordo com a estrutura gramatical, nós temos três possibilidades para o sujeito determinado. E aí nós vamos entender como funciona para a NGB e como funciona para a tradição. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Eu tenho sujeito simples, eu tenho sujeito composto e eu tenho sujeito desinencial. Nós vamos olhar um por um atentamente. Mas antes eu quero fazer uma reflexão. Vamos lá. Quando a gente fala em sujeito simples, você que está em casa deve ter entre 20, 30, 40, 50 anos, não sei. Talvez até mais. Mas é normal que ao dizer para um aluno que tem entre 20, 30, 40 anos que o sujeito simples possui apenas um núcleo, você que está em casa aí vai entender. E uma criança de 8 anos que está lá no ensino fundamental, ela também entende. Da mesma forma que se eu falar para vocês que o sujeito composto possui dois ou mais núcleos, vocês vão entender. E uma criança de 8 anos também vai entender. Agora, o desinencial já é um Deus nos acuda para a criança. Porque no que consiste? Aquele camarada que não aparece explícito na frase, mas que eu posso identificar pelo contexto ou pela desinência verbal. Mas vai falar isso para uma criança de 8 anos. Ela vai te odiar para o resto da vida. Então vamos lá. Mostra uma frase que não está aparecendo o sujeito. A criança não vai entender. Aí eu chego do nada e digo a ela que é um sujeito desinencial. Que não está aparecendo explícito na frase, mas que vai ser identificado pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, ferrou. Essa criança me odiará pelo resto da vida. Então o que a tia Teteia lá no ensino fundamental fez? Chamou esse sujeito desinencial aqui de sujeito oculto. Sujeito oculto. Aí a criança entendeu. Foi assim que surgiu na nossa vida. Ah, tia, agora eu estou entendendo. Ele está ali, eu só não estou vendo. E foi exatamente assim que surgiu o sujeito oculto nas nossas vidas. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Para a gramática normativa, na verdade, para a NGB, para a norma gramatical brasileira, eu não tenho sujeito oculto desinencial. Eu tenho apenas o sujeito simples e o composto. Mas nós não vamos ignorá-lo. Por quê? Porque ele aparece na tradição das provas e ele está numa gramática super importante, que é a gramática do Celso Cunha. Tem lá o capítulo sujeito oculto. Então, por isso, nós não iremos ignorá-lo e vamos dar uma olhada aqui com toda a calma e tranquilidade. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente estudar um por um. Então, a primeira aqui. Sujeito simples, como a gente já viu, é aquele que possui apenas um núcleo. Então, olha a primeira frase aqui para a gente poder analisar. Um galo sozinho não tece um amanhã. E aí, repara. O que eu vou fazer para descobrir quem é o sujeito? Eu sempre vou de cara no verbo e vou perguntar a este verbo sempre quem ou o quê. Só que olha a estrutura aqui como foi interessante. Apareceu uma palavra negativa acoplada ao verbo. A palavra não. Toda vez que isso acontecer, nós vamos inserir a palavra negativa na pergunta. Então, olha. Quem não tece um amanhã? Então, a resposta vai ser um galo sozinho. Talvez você que esteja em casa tenha pensado, num primeiro momento, apenas em responder um galo. Mas não é só um galo. Olha a estrutura. Um galo sozinho não tece um amanhã. Muito similar àquela frase uma andorinha só não faz verão. Ou seja, um galo sozinho também não é capaz de fazer um amanhã. Ele precisa do papagaio, do perequito, da galinha, do pintinho, do morcego, sei lá de quem é. Então, vamos lá. Então, aqui, eu descobri que um galo sozinho, tudo isso é o meu sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Nós aprendemos, na aula voltada para as classes gramaticais, que o substantivo é sempre núcleo de qualquer estrutura nominal. Portanto, é núcleo do sujeito, é núcleo do objeto direto, é núcleo do objeto indireto, é núcleo do complemento nominal e por aí vai. Então, o sujeito é uma estrutura nominal. Portanto, o núcleo só pode ser o substantivo. Então, aqui, o substantivo é a palavra galo. Então, aqui sim é o nosso núcleo. E é este elemento que irá concordar com o verbo. Isso se chama concordância gramatical. Na verdade, é a concordância natural do falante. Ele pega o verbo e concorda com o seu referente. Então, este verbo tem como referente o núcleo do sujeito que é a palavra galo. Como o núcleo está no singular, o verbo, obviamente, ficará no singular. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Agora, nós temos o sujeito composto que vai ter dois ou mais núcleos. Então, olha o exemplo. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Detalhe. Sempre fui muito fã de carga pesada e o Bino agora está famosão, o Estênio Garcia. Saíram as fotos dele recentemente aí. O cara ainda é carga pesada. Bem, era o que ele estava dizendo. Eu não vi as fotos, não. Se você viu, não vou ficar olhando essas coisas, não. Vamos lá. Vem aqui comigo. Pedro e Bino consertaram o caminhão. O que eu faço? Eu sempre vou de cara no verbo. Ah, Cisne, mas o verbo já está no plural. Já matei. Não, não é assim que a banda toca, não. Ainda mais com o CESP. Pode ser uma pegadinha. Então, se o verbo está no plural, não significa que a concordância está adequada. Você tem de perguntar ainda. E quando você for fazer a pergunta, sempre quem ou o que, você vai fazer a pergunta no singular. Porque você ainda não viu exatamente o referente. Ah, mas eu já vi que tem palavras antes. Aquelas palavras não são obrigatoriamente sujeito. Então, vamos perguntar quem consertou o caminhão? Aí, eu vou obter como resposta realmente Pedro e Bino. E ao olhar para esse sujeito, eu vou ver que eu tenho dois núcleos. Pedro e Bino. Então, como eu tenho dois núcleos, este verbo, obrigatoriamente, tem dois referentes. E como ele tem dois referentes, obrigatoriamente, ele terá de ficar no plural. Então, quando eu tenho dois ou mais núcleos, o verbo automaticamente fica no plural. Porque ele concorda com esses dois elementos. Até aí. Tudo bem? Agora, vou lançar uma pegadinha para vocês. E se eu botar assim, os policiais descobriram o esconderijo dos assaltantes. Vamos lá. Aqui está nosso verbo. Quem foi que descobriu? Os policiais. Aí, eu te pergunto, qual é o núcleo do sujeito? Obviamente, é o substantivo sem preposição. Sempre. Então, o núcleo é a palavra policiais. Aí, eu te pergunto, sujeito simples ou composto? Gente, aqui só pode ser sujeito simples. Aí, tem aluno que pensa assim, poxa, Cidinho, mas é impossível o camarada pensar que aí eu vou ter um sujeito composto. Mas acontece. Às vezes, o aluno está há muito tempo sem estudar ou então teve uma base muito ruim, ele olha para a palavra policiais e ele pensa na quantidade. Opa, são vários policiais, portanto, sujeito composto. Não é, Cidinho? Não. Quando eu falo em núcleo do sujeito, eu falo em palavra como núcleo. Então, se tem uma palavra como núcleo, o sujeito é simples. Não importa se está no singular ou no plural. Isso vai importar para quê? Para a concordância. Porque se a palavra estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se a palavra que vai funcionar como núcleo estiver no plural, obviamente, o verbo ficará no plural. tranqüilo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o último elemento relacionado ao sujeito determinado, que é o sujeito desinencial ou você também pode chamar de sujeito oculto ou elíptico. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Aqui, eu vou conseguir identificar, mas eu não vou visualizar explicitamente. Vamos ver como é que funciona. É nesta sala escura e fria? Não, perdão. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Então, vamos lá. Uma frase aí do Machado de Assis. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então, aqui, eu identifiquei ou não identifiquei? Identifiquei. E quem é esse camarada aqui, o nós? É primeira pessoa do plural. Então, eu identifiquei, meu companheiro. Aí, ao identificar, eu digo que o sujeito é determinado. Até aí. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, esta primeira parte era a parte mais fácil. Agora, a gente vai começar a brincar com a parte um pouco mais complexa e que tem até uma certa relevância no nosso dia a dia. Vamos lá. É o sujeito indeterminado. aí, como é que vai funcionar aqui? Aqui, a gente sabe que tem alguém praticando a ação, mas a gente não consegue identificar. Agora, ou a gente não consegue identificar, ou a gente não quer identificar. Tem serventia, tem funcionalidade no nosso dia a dia. Então, olha aqui. Como é que eu botei aqui para vocês? É aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há três maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. E aí, vamos lá. Normalmente, quando você faz uma prova, às vezes até de outras bancas, ou uma prova de nível médio, é muito comum que os manuais de língua portuguesa trabalhem apenas duas formas que a gente já sabe que são aquelas duas formas cristalizadas para indeterminar o sujeito, que é com o verbo na terceira pessoa do plural e com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome C. Aqui, nós vamos trabalhar um casinho a mais, tendo em vista que a nossa banca é uma banca bem peculiar e que gosta de cobrar alguns assuntos diferentes e fazer algumas pegadinhas. Então, por isso, a gente vai trabalhar com toda calma e todo cuidado. Agora, num primeiro momento, essa parte aqui, a letra A, ela tem muita funcionalidade no nosso dia a dia. Ela serve como fofoca, ela serve para evitar até problema para você pessoalmente. Imagina o seguinte, imagina você que está em casa, você mulher, e aí eu, Sidney, chego para você, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma situação. Aqui é uma sala de aula, vários alunos, eu sou professor. Eu chego para você, Juliana, por exemplo, e digo que a Maria estava falando mal de você ontem aqui no curso. O que você iria fazer? E mulher, eu já sei o que vai fazer. Homem não, homem é sempre mais polido, sempre mais tranquilo. Se eu falo para o Pedro que o João está falando mal dele, a primeira coisa que o Pedro vai fazer é olhar o tamanho do João. Se o João é pequenininho, aí o Pedro vai lá tirar satisfação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a LAC Concurso, nós preparamos um super, super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completasso, ponto a ponto do edital, e nós, a LAC Concurso, eu garanto para vocês, aqui na LAC Concurso, é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Pode ter certeza disso, desde 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil, e claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na LAC Concurso, você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias, você vai ter uma meta de estudos, e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.